Aqui nós estamos todos reunidos, pedindo o teu amor e faça de mim a tua vontade. Ei de pregar, faça o que passar, ei de pregar as suas palavras em toda parte, em nome do teu filho, entrego o meu corpo, a minha alma a Deus. Deus, Criador do céu e da terra, que neste momento, que abra as suas asas sobre todos que estão aqui reunidos neste momento. E peço que faça de mim o que quiser. Venha me ajudar. Eu vou operar e você como médico vai dar os mortos. Pode segurar. É um médico que andava de muleta. E sua dor agora vai embora. E eu estou começando. Porque aqui não tem mais de perto. Claro que você vai voltar com mais nove vezes. E você pode começar o seu trabalho. Porque você fica tirada do seu trabalho. Espero que vou deixar o seu trabalho me ajudar. Eu vou draufar para a água. Porque você pode usar o meu trabalho de jogar no poder. distinction com o cliente do seu trabalho. Você gosta e elas равas. O seu efeito vos mantém estão mais de mim. Ficou Viewing Outro Agora eu vou colocar o meu pai de volta nem subir fim. Foi o meu filhão também. Ficou Santíssimo. Ficou Santíssimo. Ficou Santíssimo. O seu medicamento ainda é pequeno. Cle excesso é um botão da arte. Esse é o câncer. É aqui. Você como médico, primeiro, olha para ver o que acha, Carlos. Pode enfiar a mão. Você é médica? Por favor. Pode procurar. E sei que você carrega com você o tipo de medir áurea. Cadê para medir o médium também? Pode ver que é a primeira vez que eu estou falando com você. Eu te conheço e o médium não conhece. Se eu tiver um médium bem incorporado, você fala. Tá bom. Agora você transmite a distância, o espaço da minha aula ali. Está o microfone. Me fala quem é você. Eu sou uma médica no Rio de Janeiro. E eu vim aqui com toda essa motivação de conhecer o trabalho dessa nossa ilustre cidade e o que eu percebo.